Shalom, Baruchim, Rabin, Talmudim. Olá, meus queridos alunos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do livro de Gênesis, Sefer Bereshit. Hoje nós daremos sequência ao nosso estudo sobre Teologia da Aliança. Nós falaremos sobre a Aliança Abrahâmica, certo? Eu vou compartilhar neste momento com vocês o PowerPoint que eu preparei para o estudo desta semana. Bem, queridos, a Aliança Abrahâmica é uma das alianças mais interessantes da Bíblia, da Bíblia hebraica, certo? E eu gostaria de começar falando um pouco sobre Abraão, começar falando um pouco sobre Abraão. E para isso eu gostaria, inclusive, de citar o Alexandre. O Alexandre fala a nós de forma muito interessante. Ele bem comenta que Abraão é um personagem central no livro de Gênesis e os capítulos que são dedicados a ele são muitos. Então você imagina aí que você tem falando do chamado ciclo de Abraão do capítulo 12 até o capítulo 22 do livro de Gênesis. Então são dez capítulos dedicados a um personagem. Então é bastante coisa dentro do livro de Gênesis, né? Bastante coisa. Então você imagina que você tem um livro que tem cinquenta capítulos e dez capítulos que são dedicados a um personagem. Então esse personagem, ele é um personagem significativo, né? E o Alexandre, ele também coloca um ponto aí que eu acho muito interessante destacar. É que o Abraão, ele é uma, vamos dizer assim, ele é o, podemos dizer que ele é o ponto da virada, no relacionamento entre Deus e o homem no livro de Gênesis, depois da queda. Por quê? Porque inicialmente o homem tinha um relacionamento com o Eterno lá no Jardim do Éden, como nós já vimos nas aulas anteriores, o homem cai em pecado, esse relacionamento ele é rompido. Depois disso, você não tem menção mais de alguém que seja tão próximo, com exceção, por exemplo, de Enoque ali, né? Que fala que Enoque andava com Deus e foi tomado. Mas também é só aquele trechinho que se fala acerca de Enoque, né? Mas Abraão não, Abraão você tem muita coisa sendo dita a respeito de Abraão. Então Abraão recebe a visita de Deus e dos anjos, Abraão come com o Eterno e com os anjos. Então você tem ali, Abraão ele é uma figura muito interessante, o ciclo de Abraão é um ciclo muito interessante. Fala muito sobre o relacionamento entre Deus e a humanidade, né? Tem muito a dizer sobre isso e Abraão de fato ele é o ponto da virada, o chamado de Abraão. Eu gosto muito de pensar o seguinte, queridos, e eu gostaria de transmitir isso para vocês, tá? Abraão, ele foi chamado por causa dos outros, tá? Então Abraão ele é chamado para abençoar a outros, então ele é chamado por causa de outras pessoas, tá? Então a ideia é mais ou menos assim, é Abraão e não é todo mundo, mas é Abraão por causa de todo mundo. Então essa ideia precisa estar, Deus não chamou a todos, Deus chamou Abraão, mas Deus chamou Abraão por causa de todos, tá? Então esse pensamento é que Deus abençoar-se com você. Aliança Abraâmica, né? Falando sobre a aliança Abraâmica, Hans-La Rondelle diz o seguinte, Novamente Deus escolheu um homem para ser seu mediador a fim de abençoar outros. De fato, Deus estabeleceu essa aliança com Abraão em três etapas, num período de 24 anos, conforme registrado nos capítulos 12, 15 e 17 de Gênesis. Então Deus escolhe Abraão, né? E essa aliança com Abraão, ela é estabelecida num período de 24 anos, tá? Em três etapas. A primeira etapa no capítulo 12 seria o chamado de Abraão para sair de onde ele está, obviamente, então o chamado dele. No capítulo 15 você tem a parte mais legal da aliança, a parte pactual da aliança mais legal. E no capítulo 17 você tem aquele que seria o selo da aliança, o sinal da aliança Abraâmica, tá? Isso é importante nós termos em mente. Agora nós vamos começar falando, então, sobre o chamado de Abraão. Então nós vamos começar lidando com o chamado de Abraão. O Alexander, ele comenta muito bem o seguinte, no contexto de Gênesis, o discurso divino em Gênesis 12, de 1 a 3, é muito importante. Ele assinala o começo do novo estágio no relacionamento de Deus com a humanidade e dá o tom de toda a história de Abraão. E mesmo além, introduzindo os temas desenvolvidos na narrativa subsequente. Então vamos ler aí o que nós temos em Gênesis 12 e fazer algumas considerações. Então nós temos aqui, né? O Senhor disse a Abraão, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Bom, eu gostaria de destacar aqui a ideia de nação. Então nós temos várias coisas aqui que são importantes, né? O chamado de Abraão para sair da casa dele. A ideia é que Abraão deveria abençoar outras pessoas. Deus espere-se tu uma bênção, né? Seja uma bênção. Então Abraão deveria ser uma bênção por onde quer que ele fosse. Também a ideia de que Deus, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, vou abençoar os que te abençoarem. Mas eu gostaria de aqui mencionar a questão da nação, né? Que é dito que ele seria uma grande nação. E a palavra que é usada aqui para uma grande nação é uma palavra bastante interessante. É a palavra goi. É a palavra goi. Por que essa palavra é bastante interessante? Porque na Bíblia hebraica, quando se fala de Israel de forma específica, se usa a palavra an, an, quando se fala do povo judeu. E goi geralmente é usada para as nações gentílicas ou é usada de uma forma mais genérica. Então é interessante porque quando Deus diz para Abraão que faria dele uma grande nação, Deus já está indicando aqui que a descendência de Abraão, os descendentes de Abraão, seriam muito maiores do que simplesmente os descendentes sanguíneos, vamos dizer assim, os descendentes naturais de Abraão, aqueles que viriam da sua descendência. O Choque, falando sobre essa palavra igói, ele dá as seguintes traduções. Povo, nação, gentil, pagão, gente. Pode ter um significado neutro, povo ou nação. Admite an como sinônimo. An é a palavra para povo que geralmente é usada para Israel. Só um destaque aqui que eu dou aqui. Ela pode ser usada como sinônimo, mas nós não temos sinônimos perfeitos em hebraico e em grego. Então, basicamente, sempre quando você estuda lexicografia, você estuda sobre as palavras, a semântica, etc. Dentro do contexto da língua hebraica e da língua grega, nós sempre temos que ressaltar que não existem sinônimos perfeitos. Então, vamos lá. Pode ter um significado qualitativo, negativo, gentil, pagão e com frequência opõe-se a an, povo escolhido, que geralmente é Israel. Ou o contexto o indica. Seus adjetivos são também gentil e pagão. Então, geralmente, essa palavra é usada para povo, de forma geral, para o pagão, para o gentil. Ela também pode ser usada em alguns casos como sinônimo na poesia, principalmente nos salmos, em textos poéticos, onde você tem um colo e você tem outro colo e elas estão ali sendo usadas de forma paralela como sinônimos. Mas, como eu já disse aqui, ainda não são sinônimos perfeitos. O Van Gremnen diz o seguinte sobre esse termo. Eu vou citar aqui três textos. Eles são um tanto quanto longos do Van Gremnen, que é o verbete dele no Dicionário Internacional de Teologia e do Antigo Testamento, mas são muito importantes para a nossa compreensão e para que ampliemos o nosso conhecimento acerca do termo Gói e como ele está sendo usado dentro do contexto de Gênesis, capítulo 12, verso 2. Então, o Van Gremnen diz assim. O termo Gói é especialmente empregado para referir-se especificamente a grupos de pessoas em seu aspecto político, étnico ou territorial, sem o adjetivo de atribuir a tais pessoas uma conotação religiosa ou moral específica. Desse modo, em geral, Gênesis 10.5, o escritor fala de grupos distintos de pessoas de acordo com os territórios, quando Deus fala a Abraão que o Egito é uma nação forte, usa-se o termo Gói, ou seja, o Egito é Gói Hazar, uma nação forte. Ele zeorou para que aquele Gói que estava invadindo Israel, a saber, a Assíria, fosse cegado. Então, a Assíria é Gói também, a Assíria é uma nação. Nesse sentido étnico, genérico, pode-se usar o vocábulo para designar até mesmo a semente de Abraão. Assim sendo, Deus disse a Abraão, de ti farei uma grande nação. E aí, que é Gói. Em Êxodo 13.31, Moisés referiu-se a Israel um grupo de pessoas com identidade própria, dizendo, este Gói é teu povo. Então, Gói aí aparece como sinônimos, mas lembrando que não perfeitos. Então, veja, a ideia geralmente de Gói, ela é para o estrangeiro e ela é genérica. E quando ela é usada exatamente ali no capítulo 12 de Abraão, ela tem uma ideia mais genérica, uma ideia mais sem especificar. Então, já indicando que a nação de Israel, a descendência de Abraão, seria muito maior que simplesmente os descendentes étnicos, vamos dizer assim, de Abraão, aqueles que viriam do seu sêmen. O Van Grameen, avançando, ele diz o seguinte, Em Deuteronômio 4.6 e 7, Moisés fala acerca da nação israelita como um grupo político e étnico, Gói, que é um ân sábio e entendido, que possui uma identidade nacional específica e que, como tal, é reconhecido por outras nações. É preciso ressaltar que as escrituras falam da existência de Israel como uma nação distinta na época de Moisés, por causa do equívoco generalizado de que Israel tornou-se uma nação só depois de entrar em Canaã. Israel era uma nação na época de Moisés, da mesma maneira que, ou era na época de Josué. Assim, também ocorreu nos dias de Jeremias e mesmo depois a desfeito do exílio. Isso aqui é um ponto muito importante de considerar, tá certo, gente? Israel é tomado, vamos dizer assim, é desposado por Deus como nação, na chamada aliança mosaica ou aliança sinaítica, que está ali registrada nos capítulos 19 a 24 de Êxodo. Então, Deus toma e tira Israel do Egito e ele faz um pacto com Israel, onde Israel se torna uma nação santa. Isso é mencionado no capítulo 19 de Êxodo. Então, a partir do capítulo 19 até o capítulo 24, que nós temos a chamada aliança mosaica ou aliança sinaítica, como queiram, Então, Israel é formado como nação, tá? Aquele povo, que é a descendência de Abraão, que é o povo escolhido ali, ele é formado como uma nação, nesse ponto aí. Depois você tem, inclusive, a renovação da aliança, no último capítulo do livro de Josué, você tem a renovação da aliança, Josué renovando a aliança com o povo. Então, você tem aquela famosa frase de Josué, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Decidi agora quem vocês vão seguir. Então, ali, Josué está renovando o pacto da aliança, repetindo as palavras da aliança mosaica para o povo de Israel. Finalizando aqui com Van Grameen agora, ele diz assim, A palavra Goim é usada de várias e específicas maneiras. Quando se faz referência a algumas nações em particular, esta forma plural que é usada e os tradutores têm vertido por nações ou povos. A forma plural também é empregada para referir-se aos povos que habitam em Canaã e ao redor. Esses eram grupos distintos do ponto de vista étnico, político e territorial, os quais Israel como nação despojaria, ou entre os quais Israel teria de viver para ser provado e julgado. Mas a forma plural também é, vez por outra, usada para designar as várias nações que surgiriam de Abraão. Sara também seria a mãe de nações, de Goim. Então, queridos, vamos destacar aqui alguns pontos que nós podemos elencar a partir das considerações que nós acabamos de fazer sobre a expressão Goi. O primeiro é que o uso de Goi, da palavra Goi, parece indicar já logo de cara que a descendência de Abraão seria maior do que seus descendentes naturais. Por descendentes naturais aqui, eu estou falando de, por exemplo, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, certo? Então, que foram chamados de Israel mais tarde, por causa da mudança do nome de Jacó para Israel. Então, ficam sendo chamados filhos de Israel. E após o cativeiro babilônico, são chamados de judeus. Ficam conhecidos como judeus. Então, o termo Goi, ele já parece indicar que logo já no chamado de Abraão, que a descendência de Abraão, aqueles que seriam abençoados por meio de Abraão, são mais do que simplesmente os seus descendentes naturais. E isso daí é interessante por quê? Porque você tem no capítulo 19 de Êxodo, até o capítulo 24, a chamada aliança mosaica ou aliança sinaítica, como queiram. E a aliança mosaica só acontece por causa da aliança abrahâmica. Quando você lê o capítulo 3 de Êxodo, você lê o capítulo 6 de Êxodo, Deus ali fala claramente, que ele chama Moisés claramente, e diz claramente que ele está chamando Moisés para resgatar o povo, porque ele se lembrou da aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, o grande motivo dos israelitas serem libertos do catífero babilônico é exatamente a aliança abrahâmica. E por causa da aliança abrahâmica, agora você tem a aliança mosaica, que no capítulo 19 de Êxodo até o capítulo 24, Israel é tomado como uma nação. Então, Israel é tomado como uma nação, que é a nação santa. Agora, o que nós precisamos destacar nisso daí é o seguinte, em Êxodo capítulo 12, versículo 38, é dito que o povo que saiu com Israel do Egito havia um misto de gente. Aquele povo que saiu do Egito é um misto de gente, porque com Israel do Egito saiu outros povos também. E esses povos é que chegam com Israel ali em Êxodo 19, para o pacto de aliança. E é interessante que é dito para esse misto de gente que agora está, junto com os descendentes naturais de Abraão, que ele seria uma nação santa. E ali vai aparecer a palavra Gói para a nação novamente. Então, Gói é Gói Kadosh, né? Kodeshi. Então, isso é muito interessante. Nação santa. Outro ponto interessante é que em Deuteronômio 29, quando as palavras da aliança são apresentadas novamente, da aliança mosaica, você fica sabendo no versículo 11 de Deuteronômio 29, que com Israel ali havia estrangeiros. Havia estrangeiros. O rachador de lenha, o tirador de água. E o que é interessante dentro desse contexto? Que esses estrangeiros, juntamente com os descendentes naturais de Abraão, eles são chamados de Kodesrael. Todo Israel. Essa expressão é muito importante. É muito importante. Por quê? Porque essa expressão todo Israel, nas vezes em que ela aparece na Bíblia, ela indica tanto os judeus quanto gentios. Ou seja, tanto os descendentes naturais de Abraão, quanto os gentios que estão sob o pacto de aliança. Então, todo Israel, a expressão todo Israel é uma expressão usada para o povo da aliança. E o povo da aliança não é simplesmente um judeu, ou israelita, para não cometermos anacronismos aqui. O israelita, é porque o termo judeu só vai ser usado a partir do cativeiro babilônico, após o cativeiro babilônico, também. O israelita e o estrangeiro. Então, eles são Kodesrael. Por quê? Porque eles estão no relacionamento de aliança. E quando você vai aqui, em 2 Samuel, no capítulo 8, do 8 ao 15, você tem diversas nações ali que são mencionadas como nações que estavam sob o julgo de Davi, e portanto, estavam sob o julgo da aliança davídica, que é mencionada no início do capítulo 7. No início do capítulo 7, já é dito assim que Deus deu o descanso a Davi de todos os seus inimigos, algo que foi prometido a Moisés, e foi escrito por Moisés e deu ter o nome, dentro do contexto da aliança mosaica. Então, de fato, a aliança atinge seu clímax com o rei Davi. Davi foi o auge, podemos dizer assim, do povo de Israel. Israel conquistou tudo o que tinha para conquistar com o Davi. Por quê? Porque Deus promete a terra, também é algo que eu vou mencionar já já na nossa aula, mas Deus promete a terra para Abraão e também para os descendentes dele, mais tarde na aliança mosaica, e também aí Josué, agora liderando o povo, assim como Moisés deveria introduzir o povo na terra, Josué, mais tarde como líder também, deveria introduzir o povo na terra, só que a conquista da terra estava condicionada à obediência do povo a Deus, ao Eterno. Então, se o povo fosse infiel a Adonai, eles perderiam a terra, eles não ganhariam a terra. Então, você tem, inicialmente, ali no livro de Josué, o povo conquistando a terra. Porém, nem todos os lugares foram conquistados. E mais tarde, no livro de Juízes, você tem um dilema no livro de Juízes. Por quê? Porque ora o povo se arrepende, o povo é fiel a Deus, e ora o povo está ali com as nações pagãs. Então, no livro de Juízes, você tem um ciclo. Então, o povo está bem com Deus, aí o povo se aproxima das nações pagãs, faz relacionamento com as nações pagãs, por causa desse relacionamento, o povo apostata. Por causa do povo apostata, Deus permite que as nações pagãs escravizem eles, ponham julgo sobre eles. Então, as nações pagãs põem julgo sobre eles. Então, eles se arrependem, choram e clamam a Deus. Deus levanta um libertador. Esse libertador liberta o povo, e o povo vai ficar com Deus novamente. Até esse libertador morrer, e o ciclo se repete continuamente no livro de Juízes. Então, no livro de Juízes, você vê exatamente isso, essa tensão. Porque o livro de Josué, ele já traz, vamos dizer assim, uma pergunta implícita. E agora, o povo vai herdar a terra ou o povo não vai? O povo vai ser fiel a Deus ou o povo não vai ser fiel? E inicialmente, o povo obedece e conquista, mas não conquistou tudo. E aí você tem o famoso discurso de Josué, o famoso versículo que sempre é citado de Josué, quando Josué diz lá no último capítulo, eu e minha casa serviremos ao Senhor e vocês. Então, ali, Josué está recapitulando as palavras da aliança mosaica com eles. Então, Josué está relembrando e mencionando novamente a aliança mosaica, nos dois últimos capítulos do seu livro, com o povo. E quando chega no livro de Juízes, então fica essa questão. Porque haviam lugares que não foram conquistados e que os pagãos ficaram. E agora, Israel começa a se relacionar com esses pagãos no período de Juízes. Por causa disso, em vários momentos, você tem um povo que agora fica subjugado pelas nações vizinhas. E aí você tem, após o livro de Juízes, você tem o livro de 1ª e 2ª Samuel. E é interessante porque nos últimos capítulos de Juízes, é dito algumas vezes o seguinte, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe era listo aos próprios olhos. Então, você tem ali essa ideia sendo mencionada algumas vezes, três ou quatro vezes pelo menos, é mencionada essa ideia no livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava justo aos próprios olhos. Pois bem, inclusive depois do livro de Juízes, você tem exatamente o livro de Ruth. E o livro de Ruth, ele é o livro que vai apresentar agora a genealogia de Davi, a descendência de Davi. Porque no meio do período de Juízes, porque o livro de Ruth está acontecendo nesse período aí, há uma família que é uma família justa. Você tem Boaz, você tem Ruth, você tem Noemi, são pessoas justas, são pessoas tementes a Deus. E aí então, dessa família aí, vem Davi. Aí você tem Gessé vindo, você tem Davi e etc. E no livro de 1ª e 2ª Samuel, você vai ter exatamente uma tensão, porque você tem inicialmente Saúl como rei. E é interessante você pensar no seguinte, no tempo de Juízes, uma das piores cidades é a cidade dos Benjamitas. Capítulo 19, quando você lê o capítulo 19 de Juízes, ali no capítulo 19 de Juízes, os Benjamitas e o povo ali é descrito como Sodoma e Gomorra, a linguagem é mesmo. Se você ler o relato da concumbina e do Levita, e colocar do lado da história de Sodoma e Gomorra, você vai ver que literariamente, teologicamente, há paralelos ali significativos, nos demonstrando que naquele período ali, o povo de Israel estava vivendo como Sodoma e Gomorra, e principalmente os Benjamitas. O que é bastante interessante, porque já já em 1ª Samuel, quando o povo pediu um rei, eles vão pedir Saúl, que vem da tribo de Benjamim, que é um Benjamita. Então isso é bastante interessante. Já no início do livro de Samuel, já nos dá um indício que Saúl não é um rei tão interessante. E aí você tem, depois de Saúl, você tem o rei Davi. E com o rei Davi, então, Israel atinge o seu clímax. Todo o espaço territorial que fora prometido a Abraão, agora é conquistado nos dias de Davi. E quando todos esses povos que estão ali, o Jebuseu, o Arameu e etc., estão debaixo do jugo da aliança davídica, estão debaixo do jugo de Davi, porque Deus prometeu para Davi que daria descanso dos seus inimigos, então você tem uma frasezinha especial no versículo 15 de 2 Samuel, capítulo 8, que é assim, e Davi reinou sobre todo Israel. Então colocando que todos esses povos aí eram parte de Israel. Por quê? Porque eles estão debaixo do relacionamento da aliança. Mais tarde, há o racha no império, após a morte de Salomão, ali com Roboão e Jeroboão, e por causa disso daí, vai der as tribos para o norte, que vão se corromper e fica duas tribos no sul, Judá e Benjamin, que vão se corromper mais tarde também, e ambos vão para o cativeiro. Em 722, como um castigo pela quebra da aliança, conforme estava prescrita em Deuteronômio 28, e Levítico 26, então eles são levados e são dizimados por nações estrangeiras. Então em 722 foi o reino do norte pela Assíria, em 605 foi o reino do sul pela Babilônia. E Daniel, mais tarde, no cativeiro babilônico, no capítulo 9, ele faz uma oração e ele diz assim, sim, senhor, todo Israel quebrou a tua aliança. Qual Israel quebrou a tua aliança? Então isso que é um ponto muito importante. Quem é o qual Israel que quebrou toda essa aliança? Era aquele povo da época de Davi, aquele mesmo povo da época de Davi, que mais tarde, após a morte de Salomão, rompe, vai dez tribos para o norte, fica duas tribos no sul, e vão parar no cativeiro. Então é disso daí que o Daniel está falando. Agora é interessante que na Septuaginta, onde aparece essa expressão, Kod Israel, a tradução para o grego é Paz Israel, todo Israel também. Que é a mesma expressão que Paulo usa em Romanos, no capítulo 11, lá na Brita e Radachá, no Novo Testamento, para falar tanto do judeu e do gentil, quando ele fala que todo Israel seria salvo, ou seja, todo judeu e gentil que entrasse no pacto da aliança seria salvo. E mais tarde, em Efésios capítulo 3, Paulo fala ali claramente que o mistério de Deuteronômio 29, 29, aquilo que estava encoberto em Deuteronômio 29, 29, era exatamente a entrada do gentil na aliança, que o gentil era co-herdeiro e membro do mesmo corpo que o judeu. Então a verdade, desde a Bíblia hebraica, e que se tornou clara como luz ao meio-dia no período da Bíblia grega, é que tanto o judeu quanto o gentil seriam família de Abraão. E por meio de um descendente especial de Abraão, que seria Yeshua Hamashir, Jesus Cristo. E aí você vê isso no livro de Gálatas, no capítulo 3, de forma muito clara, quando ali em Gálatas, no capítulo 3, do verso 26 em diante, não, isso no verso 27 em diante, 26, 27 até o verso 29, Paulo diz que em Jesus não há homem, não há mulher, não há judeu, não há creme, que todos são um em Jesus, e todos, pela fé em Jesus, são membros da família de Abraão, pela fé em Jesus. Certo? Então, com Jesus, com Jesus se atinge o clímax da promessa Abraâmica, se atinge o clímax da promessa Abraâmica com Jesus, porque quando os judeus e os gentios criam nele, estão por meio da fé, eles se tornavam membros da família Abraâmica, e é esse outro ponto que eu destaquei para vocês aí. E é interessante porque a igreja Tagalás, que era uma igreja composta de judeus e gentios, é chamada de Israel de Deus, uma expressão muito semelhante a Colisrael, que indica, na verdade, muito semelhante não, mas que indica a mesma coisa que Colisrael, ou seja, nós estamos falando aqui do povo de Deus, judeus e gentios que fazem parte da aliança, e eles, no capítulo 3, são chamados de filhos de Abraão, mediante a fé em Jesus, em Cristo, no Cristo, no Messias. O Hans-Lavondeli muito bem menciona o seguinte, por meio da bênção pronunciada sobre Abraão, por meio da bênção pronunciada sobre Abraão, e por intermédio dele, estendendo-se a todos os seres humanos, o Criador renovou seu propósito redentivo. Deus havia abençoado Adão e Eva no paraíso. E aí você tem Gênesis 1, 28, Gênesis 5, 2, e depois abençoou a Noé e sua família depois do dilúvio. Foi dessa maneira que Deus estabeleceu sua promessa anterior de enviar um Redentor para resgatar a humanidade, destruir o mal e restaurar o paraíso. Deus confirmou sua promessa de abençoar todas as famílias da Terra mediante seu plano de alcance universal. Então, essas considerações aqui que o Hans-Lavondeli faz, elas batem exatamente com as minhas colocações que eu coloquei anteriormente. Porque Deus chama Abraão para abençoar a todos. Em primeira instância é Abraão, depois é a descendência de Abraão. Em especial, mais tarde, vai ser um descendente específico de Abraão, que é Yeshua. E é interessante porque quando você lê o Evangelho de Mateus, quando o Evangelho de Mateus abre o primeiro versículo do Evangelho de Mateus, Mateus 1, 1, 1, 1, você vai ter ali o quê? Genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. É interessante porque Mateus coloca Jesus como sendo filho de Davi e sendo filho de Abraão. Ou seja, ele é o descendente. Ele é tanto o descendente de Abraão, quanto ele é também o descendente do trono davídico, a semente de Davi, o cetro de Davi, que em Gênesis 49, que nós vamos estudar mais tarde, é destacado dizendo que o cetro não se afastará de Judá. Mas mais tarde nós vamos estudar sobre isso, quando nós tivermos aula aqui no nosso curso sobre profecias messiânicas no livro de Gênesis. O Alexander, por sua vez, comentando, ele diz assim, duas características são dignas de nota no presente contexto. Em primeiro lugar, o cumprimento das promessas divinas é condicionado à obediência de Abraão. Ponto muito importante. As promessas só se cumprem se Abraão fosse obediente. Ao ordenar que deixe a pátria e se torne bênção, Deus põe sobre ele o ônus da obediência, da qual depende o cumprimento das promessas sobre a terra. Os descendentes e a bênção dos outros. Em segundo lugar, o ponto alto da fala surge na declaração para que todas as famílias da terra sejam abençoadas por meio de você. O motivo principal do chamado de Abraão é o desejo de Deus de abençoar e não amaldiçoar todos os povos da terra. A promessa de Abraão se tornar uma grande nação, com a implicação da semente e da terra numerosa, deve ser estendida como o subproduto do principal desejo de Deus de abençoar todas as famílias da terra. Então isso é muito importante. O chamado de Abraão, o chamado para a semente de Abraão e para uma terra é um subproduto para o plano maior de Deus, que é o que? Abençoar todas as famílias da terra. Então Deus dá uma terra para Israel, Deus forma Israel para que? Para abençoar todas as famílias da terra. Não é para que Israel se fechasse. O grande plano é abençoar todas as famílias da terra, que todas as famílias da terra conhecessem a Deus. Então Abraão é aquilo que eu disse no início. Abraão é chamado e não as nações, mas Abraão é chamado por causa das nações. Então promessa da terra, como eu havia falado para vocês, comentei um pouco com vocês. Então você tem a promessa da terra, que ela é prometida aqui e vai ser prometida mais tarde no texto que nós vamos ver de Gênesis 15. E essa promessa atinge seu clímax com Davi. Ela começa ali com Josué, no período de Josué, e ela atinge seu clímax com Davi. A aliança com Abraão. Então agora nós temos um processo legal em Gênesis 15, agora da aliança com Abraão. com Abraão, né? Então nós temos assim. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão dizendo, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão responde, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão continuou, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a Abraão dizendo, este não será o teu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o teu herdeiro. Então aqui nós temos um ponto muito importante já. Primeiro que Abraão questiona, Senhor, como que eu vou ter uma grande nação se eu não tenho filho? O único que eu tenho aqui é o Eliezer, o Damasceno, é o servo. Lembre-se da nossa aula de contexto histórico-cultural, que de acordo com a cultura dos dias de Abraão, era natural se adotar um servo, para que esse fosse aquele que levava as riquezas, a herança da família como herança e cuidaria de Abraão e de Sara até a morte. Aí Deus disse, não, e esse não é o teu descendente. O teu descendente vai ser gerado de ti, ou seja, vai ser gerado de uma relação sexual que tu terá. Continuando, Então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou, Senhor, como saberei que vou herdar esta terra? Então aqui nós temos a continuação no verso 9 ao verso 13, quando nós temos assim, O Senhor respondeu, traga-me uma ovelha, uma cabra e um carneiro, cada qual de três anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe. Todos esses animais cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou-os pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será aflingida durante quatrocentos anos. Verso 14 a 20. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice, Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo a sua descendência desta terra desde o rio do Egito até o rio Eufrates. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos camoneus, dos eteus, dos felizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gergazeus e dos jebuseus. Então, aqui você tem o pacto de aliança. Algumas coisas eu gostaria de destacar sobre o pacto, e eu gostaria de começar destacando sobre o pacto, citando o Alexander novamente, onde diz assim, o capítulo 15 divide-se em duas partes que têm em comum o tema da herança. Enquanto os versículos 1 a 6 tratam dos herdeiros imediatos e futuros de Abraão, os versículos 7 a 21 concentram-se na herança. Deus assegura a Abraão de que A, ele terá um filho próprio de quem procederão numerosos descendentes e B, após vários séculos esses descendentes tomarão posse da terra de Canaã. É importante ressaltar que as duas partes do capítulo são estruturalmente paralelas. Ambas começam pela declaração divina e são seguidas pela pergunta feita por Abraão. E aqui nós temos a estrutura, essa estrutura que paralela, inclusive eu estou tirando aqui do livro do Bruce Waltke, junto aí com o Fredericks, o comentário dele de Gênesis, onde você tem aqui no início, o Senhor faz uma promessa a Abraão, usando a fórmula Eu Sou, no capítulo 15, verso 1. Aí você vai no 15, verso 7 aqui, o Senhor faz uma promessa a Abraão, usando a fórmula Eu Sou. Então a primeira promessa é de um descendente, a segunda promessa é da terra. Abraão apreensivamente questiona o Senhor, falando-lhe com o raro título Soberano Deus. E aí você tem aqui embaixo o Abraão, apreensivamente fala-lhe com o raro título Soberano Deus. Então os dois são perguntas de Abraão. Abraão questionando o Senhor, mas eu não tenho descendente e etc. Em C, o Senhor tranquiliza Abraão por meio de atos simbólicos. Aí é quando Deus manda ele sair para fora da tenda e diz, olha para o céu, Abraão, vê ali as estrelas do céu. Se alguém puder contar as estrelas, pode contar a tua descendência e etc. E aí aqui o Senhor tranquiliza Abraão por meio de atos simbólicos, a tocha e o fogareiro em fumaçando em torno dos cadáveres, passando em torno dos cadáveres, então o pacto de aliança. Então você vê que existe uma estrutura paralela de correspondência. E aonde o primeiro ponto aqui tem a ver com a descendência, com o fato de Abraão ter um descendente que nasceria dele, que viria dele, ele seria o pai biológico, ou seja, não seria Eleazar. E o segundo aqui, que essa descendência dele herdaria a terra depois de quatro gerações. Essa é a estrutura. Agora, nós precisamos destacar alguns pontos acerca disso aí que eu coloquei aqui. A promessa de uma grande descendência é uma incógnita, pois a esposa de Abraão era estéreo, mas Adonai promete para o patriarca que o descendente dele viria dele. Então no verso 4 é dito claramente, Abraão, o teu descendente vai vir de ti. Ou seja, não poderia ser o servo Eleazar. Aí eu ainda destaco o seguinte, uma vez agora que Deus fala claramente para ele, Abraão, o teu descendente vai vir de ti, então Abraão e Sarai tentam dar uma forcinha para Deus. E aí Abraão toma Agar e tem relações com Agar, onde nasce Ismael. Mas no capítulo 18, Abraão é visitado, e Deus diz para ele, dizendo para ele que ele vai receber um filho agora, que é o Isaac, que é um filho da relação entre ele e Sara, que é a ocasião lá no capítulo 18, onde Sara ri. E inclusive o nome de Isaac é uma onomatopeia. É uma onomatopeia. Por quê? Deixa eu só dar uma explicação simples para vocês aqui. No português, por exemplo, quando você vai escrever uma mensagem no WhatsApp, que você vai mandar uma risada para a pessoa, você põe kkkk, ou rir sem rir sem rir sem rir sem. Isso daí é uma onomatopeia. Você está tentando imitar o som de uma risada. No hebraico, é tzak, 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 tzak. Por isso que ficou o nome do menino, é Itzak, Itzak. Quase dizendo assim, risadinha. Então o nome do menino é uma onomatopeia, porque ela riu. Adonai promete para Abraão que sua descendência seria grande como as estrelas do céu. Tal promessa se cumpre mais tarde. É Moisés, ele resgata o povo lá do Egito e mais tarde ele diz para o povo, olha, eu tive que pedir ajuda aí, pedir anciãos, porque vocês se tornaram grandes como as estrelas do céu. Então Moisés reconhece que a promessa que fora feito a Abraão se cumpre. Um outro ponto muito importante que nós vemos no verso 6 é a questão da justificação pela fé. Abraão é justificado porque ele crê nessas promessas. Então Abraão é justificado por crer nisso. E mais tarde o apóstolo Paulo cita exatamente essa ideia de que Abraão foi justificado porque acreditou. Abraão foi justificado pela fé. E nesse sentido aí eu cito o Ennitry Wright quando ele comenta Romanos, esse texto que eu acabei de citar. O Ennitry Wright diz assim A espinha dorsal do capítulo é a exposição de Paulo sobre Romanos 15. Isso ele está comentando sobre o capítulo 4 de Romanos. Ele cita o capítulo 15, 6 de Gênesis no versículo 3 e depois prossegue referindo-se a esse mesmo texto e aos temas mais amplos do capítulo e do texto imediato de Gênesis ao longo de Romanos 4. Gênesis 15 é o capítulo no qual Deus estabelece a aliança com Abraão de forma solene, prometendo a ele uma família extraordinária. Foi nessa promessa que Abraão creu com a fé que ele foi computada a seu favor indicando que ele fora justificado. O que vem a seguir em Gênesis é a cerimônia que estabelece a aliança. Então, isso aqui é interessante. A cerimônia, até o Ennitry Wright vai dizer depois no comentário dele que para o judeu e o Paulo nessa época que a aliança Abraão é um símbolo da graça. E de fato é um símbolo da graça. A aliança Abraão é um símbolo da graça. Agora vamos falar da questão de Deus cortando a aliança com Abraão. Ainda no capítulo 15, depois desses pontos que eu elenquei com vocês aí a promessa da terra, o descendente, a graça para Abraão eu gostaria agora de propor para vocês uma tradução que eu fiz do texto uma tradução própria, os versos 17 e 18 onde eu traduzi assim Então vamos lá. Então nós temos a expressão aqui Ele cortou a aliança. Essa expressão é uma expressão muito, muito importante na Bíblia hebraica. Cortou a aliança. E aí eu coloco aqui algumas considerações acerca disso daí. A forma como Adonai se manifesta no capítulo 17 é muito semelhante à forma que ele se manifesta no capítulo 19. Então aqui ele se manifesta como uma tocha de fogo. Lá no capítulo 19 de Êxodo da Aliança Sinaítica ele também se manifesta em fogo. Então a linguagem que é usada na Aliança Abraâmica e que é usada na Aliança Mosaica, na Aliança Sinaítica ela é muito semelhante e eu creio que isso é proposital pelo aquele fato que eu já falei para vocês que as pessoas lá, inclusive, foram libertas do cativeiro egípcio por causa da aliança com Abraão. Deus diz para Moisés, lá no capítulo 6, diz no verso 2, que ele se lembrou da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E por isso ele estava ali para libertar o povo. Ok? Avançando, duas palavras muito importantes que nós temos que considerar. A palavra Karat e a palavra Brit. Karat, que é a palavra Brit, cortar, é uma palavra bastante comum para a expressão cortar uma aliança. Cortar uma aliança. E você tem, aí eu coloquei os versos onde ela aparece, tá? E você também tem a palavra Brit, que nós já vimos no estudo passado, falamos um pouco mais já sobre a palavra Brit. Então Deus disse ali para Abraão que cortaria uma aliança com Abraão. E essa ideia de cortar uma aliança nesse contexto, ele possui uma significância teológica singular, uma significância teológica especial para a teologia bíblica, tá? Por exemplo, lá no capítulo 9 de Daniel, no versículo 26, quando diz que o Messias foi cortado, a palavra que usa lá para a morte do Messias é a palavra Karat. E mais tarde, no verso 27, quando diz que o Messias faria aliança com muitos, a palavra que é usada é Brit. Então é interessante que essa própria palavra Karat ela é usada para a morte do Messias. Porque qual é a ideia da aliança? Qual é a ideia da aliança, queridos? É a ideia, inclusive, que o Palmer Hobsterson bem destaca. Pelo penhor inerente à morte no processo relativo ao estabelecimento da aliança, um pacto em sangue é afirmado. As partes da aliança comprometem-se pela vida e pela morte no relacionamento da aliança. Então, basicamente, qual é a ideia? Vocês lembram que quando vocês estudaram o contexto histórico-cultural de Gênesis, comigo aqui no curso, eu falei para vocês desse tipo de aliança que é acontecendo dentro do contexto do Antigo Oriente Próximo. E a ideia é que aquele que quebra, os dois passam, as duas partes passam no meio das partes, no animal, e aquele que quebra a aliança seria morto. Aquele que quebra a aliança seria morto, seria partido ao meio. É interessante porque no pacto com Abraão somente Deus passou ao meio. Um indicativo que se a aliança fosse quebrada, quem pagaria no final de tudo era Deus. E, de fato, a aliança foi quebrada. Como eu já disse, em 722 o povo foi espalhado, as dez tribos do norte foram espalhadas, em 605 as duas tribos do sul são levadas como cativos para a Babilônia, e Daniel, no capítulo 9, diz que o Messias é quem seria partido ao meio. O Messias é quem foi cortado da terra. E aí o Palmer Hopsters ainda comenta assim, no caso da aliança abrahâmica, Deus, o Criador, liga-se ao homem, à criatura, mediante solene juramento de sangue. O Todo-Poderoso decide comprometer-se a cumprir as promessas ditas a Abraão. Em virtude deste comprometimento divino, as dívidas de Abraão são eliminadas. Deus prometeu solenemente e selou esta promessa com um juramento de auto-maldição. Ou seja, se a aliança fosse quebrada, Deus mesmo pagaria. está assegurado o cumprimento da Palavra Divina. E aí nós temos o selo da aliança. O selo da aliança é a circuncisão. Então nós temos a aliança sendo feita ali à parte. Lembre-se que eu falei para vocês no início, citando o Hans-La Rondele, que a aliança acontece em três momentos. Você tem o capítulo 12 chamado, capítulo 15, a cena judicial. E agora no capítulo 17, você vai ter o selo da aliança na carne, que é a circuncisão. Assim nós temos, então, no capítulo 17, no versículo 2, o seguinte, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu e lhe disse, eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência numerosa. Então aqui a palavra farei uma aliança precisa ser melhor traduzida. A palavra que, na verdade, que está no hebraico é o verbo natan, que é o verbo para dar, para dar, conceder, darei uma aliança, e não farei uma aliança. E muito bem comenta aí o Walt e o Fredericks o seguinte no comentário deles de Gênesis. Confirmarei uma tradução mais adequada para que eu possa dar. Embora Abraão seja responsável por andar no caminho, na caminha de Deus e abster-se do pecado, a aliança ainda é um dom inteiramente de Deus. Caiu Idelite, também comentando isso aí, no famoso comentário de Caiu Idelite, eles comentam assim, eu darei a minha aliança, diz o Todo-Poderoso, entre mim e ti, e te multiplicarei soberanamente. Natanbrit significa não fazer uma aliança, mas dar, colocar, isto é, realizar, colocar em operação as coisas prometidas na aliança, equivalente a estabelecer a aliança. Então, o que que o Caiu Idelite muito bem percebe? Que a expressão Natan ali indica agora o cumprimento das promessas, te darei uma aliança, colocarei em operação a aliança, ou seja, a promessa de um descendente, ela vem agora, Abraão. O Nahum Sarna, muito bem comentando sobre esse capítulo aí, o Nahum Sarna, diz assim, a aliança na carne, tem muito em comum com a aliança entre os pedaços do capítulo 15, pressupondo-o e complementando-o de várias maneiras. A cerimônia da aliança, lá descrito, é a base para o termo chave, brit, aliança, que o narrador emprega diversas vezes neste capítulo. Além disso, esta aliança é três vezes definida como eterna, aliança eterna. Na passagem anterior, Abraão é o receptor passivo, ou seja, no capítulo 15, ele é um receptor passivo, ele recebe as promessas, agora Deus o chama para ser ativo na aliança, um parceiro ativo na aliança, Deus diz para ele, olha, ser perfeito, tamim, ser íntegro. Em ambas as sessões, a revelação começa com a fórmula divina eu sou. Em ambos os casos, um filho é prometido, mas aqui, pela primeira vez, a matriarca é especificamente designada como a futura mãe. Ambos os capítulos aparecem, apresentam a forma de uma promessa, ambos os capítulos apresentam a promessa de uma grande descendência e um território nacional, mas aqui, o último deve ser uma possessão eterna. Finalmente, ambas as sessões registram a reação do patriarca diante do anúncio de Deus. Feitas essas considerações, eu gostaria de ler o texto aqui com vocês agora, do versículo 3 até o versículo 8. Abraão se prostou com o rosto em terra e Deus lhe falou, quanto a mim, esta é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações? O seu nome não será mais Abraão e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua. Eu serei o Deus deles. Então, você vê aqui novamente aparecendo a promessa de uma grande descendência, novamente aparecendo a promessa de uma terra e o nome de Abraão é trocado para Abraão que significa pai de muitas nações. Então, você tem farei surgir nações, reis procederão de ti, isso aqui é importante porque nós temos a questão do rei Davi mais tarde, então, reis procederão de ti, o próprio rei Davi já é uma promessa da aliança abrahâmica, a ideia de uma aliança perpétua, de uma aliança para sempre com os descendentes de Abraão. O Jacques Ducan aqui muito bem menciona a questão, eu deixei aqui o comentário do Ducan para vocês acerca da mudança do nome de Abraão, de Avram para Avraham, pai de muitas nações. E aí nós temos a questão da circuncisão, queridos, no verso 9 a 11, Deus disse ainda a Abraão, guarda a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações, essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência, todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados, vocês devem circuncidar a carne do prepúcio e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Então qual é o sinal da aliança? O sinal da aliança é a circuncisão. Aqui eu deixei destacado para vocês três comentários, eu não vou ler eles, é só para contextualizar vocês, de que a circuncisão ela não é uma inovação, a circuncisão não é uma invenção de Deus para Israel como bem destaca o John Walton. A circuncisão ela já era praticada pelos povos cananeus. O que é agora diferente é o significado teológico. Deus toma uma prática que era comum no mundo cananeu, agora o povo de Abraão vai começar a circuncidar. Porém, o significado teológico que é importante. Qual é o significado teológico da circuncisão? O primeiro significado teológico da circuncisão é a inclusão do indivíduo na comunidade da aliança. Então, para uma pessoa ser membro da aliança, ela precisava do que? Ela precisava ser circuncidada. Então, a circuncisão incluía o indivíduo na aliança. Segundo ponto teológico muito importante é tanto a purificação higiênica quanto a espiritual. Então, veja, tinha a questão que eles estavam no deserto, então a circuncisão tinha muito a ver com a higiene, eles estavam no deserto, certo? Então, a circuncisão estava intimamente ligada com a higiene deles, mas também tinha a questão da purificação espiritual, da pureza espiritual. Inclusive, Deuteronômio no capítulo 30 verso 6 e 7 ali é falado que Deus queria circuncidar o coração deles. Então, acima de ter a carne circuncidada na Torá, Deus já dizia para eles que o que Deus queria mesmo era a circuncisão do coração, ou seja, espiritualmente, pessoas circuncidadas espiritualmente. Inclusive, alguns pensam que lá na Brita e Radachá no Novo Testamento, quando Paulo fala da circuncisão do coração, isso é uma invenção de Paulo, não, isso é uma invenção de Paulo nem da Brita e Radachá. A circuncisão do coração ela é uma realidade já da aliança, já desde a Torá, entendeu? A circuncisão ela também é... até ficou trocada aqui, tá? A circuncisão ela também é um símbolo da purificação espiritual que eles deveriam ter. Então, considerações finais, queridos. Vamos lá. Deus, ele faz a aliança com Abraão em três momentos, então. Essa aliança com Abraão, ela indica que aqueles que seriam abençoados por Abraão, que seriam descendentes de Abraão são muito maiores, seriam muito maiores do que simplesmente descendentes naturais de Abraão, tá? E esses são chamados de todo Israel, de colo Israel, esse povo da aliança é chamado de colo Israel, mais tarde, na Torá, na Bíblia Hebraica e na Bíblia Grega. A promessa da Terra, então, que é feita e essa promessa ela atinge seu clímax com Davi. Agora, é interessante que vocês notarem que há uma ideia de perde e ganha a Terra, perde e ganha a Terra ao decorrer da Bíblia Hebraica e essa tensão ela vai existir já desde a Torá quando eles podem invadir a Terra e conquistar, eles ficam com medo e agora perdem a Terra e tem que andar 40 anos no período de Josué, no período de Juízes e aí vai essa promessa vai atingir seu clímax com Davi, certo? E a grande promessa da circuncisão que é a inclusão da pessoa na aliança, né? Quando a pessoa se circuncida ela faz parte da aliança abránea. Agora, para finalizar, nós precisamos mencionar uma coisa, no mundo cristão costumeiramente o pessoal diz que o batismo substitui a circuncisão, o batismo substitui a circuncisão. Veja, não existe nenhum texto na Bíblia grega que diga isso, isso é pura interpretação e elucubração, não existe nada na Bíblia grega que diga isso. O que o Rabi Shaul e os demais emissários defenderam foi que não era necessário a circuncisão para fazer parte da aliança por parte dos gentios. Essa discussão já era uma discussão que existia no seio do judaísmo. Por exemplo, Flávio José foi e registra o debate em torno da conversão do rei Isaacs, o rei de Adiabene, onde alguns intérpretes judeus acreditavam que o rei precisava se circuncidar e outros não. Nessa discussão também há essa discussão no Talmud acerca se os gentios precisavam se circuncidar ou não e a posição do Rabi Shaul e dos demais emissários de Yeshua é de que não era necessário a circuncisão para o gentio mas a circuncisão ela não foi aburida não deixou de ser praticada. O judeu que era judeu ele poderia se circuncidar e até mesmo o gentio ele poderia se circuncidar desde que ele não fizesse aquilo dali porque ele achava que era aquilo que ia colocar ele na aliança. A entrada dele na aliança era a fé em Yeshua. É isso que Paulo argumenta no capítulo 4 de Romanos. porque Abraão creu e foi justificado antes da circuncisão ou seja se o gentio crer em Yeshua ele também pode fazer parte da aliança e ser justificado porque Abraão foi justificado antes de se circuncidar. Então a entrada na aliança não era garantida pela circuncisão é isso que Paulo diz unicamente mas também pela fé antes de tudo. Então a fé era primeiramente um ponto de entrada na aliança e a fé no Messias que agora viria. Agora isso não tornaria que a pessoa não precisava se circuncidar. Aqueles gentios que quisessem e que não fossem pelo motivo exclusivo de querer entrar na aliança por meio da circuncisão poderiam se circuncidar e os judeus também. E Paulo ele dá eco as palavras de Moisés no capítulo 30 de Deuteronômio falando que o que valia de verdade não era nem a circuncisão da carne e nem a incircuncisão mas era a circuncisão do coração. E notem nós falamos aqui da aliança abrahâmica muito e essa aliança nós vimos a aliança no Éden a aliança com Noé a aliança abrahâmica falei um pouco da aliança com Moisés falei um pouco da aliança com Davi e o que eu diria para vocês no final desse nosso estudo sobre a aliança é que na Bíblia hebraica e na Bíblia grega nós temos uma única aliança essa aliança ela vai sendo reafirmada com personagens diferentes até ela atingir o seu clímax e o clímax da aliança é a grande volta de Yeshua nas nuvens do céu quando ele estabelecerá o Olan Rabal no mundo vindou e todos aqueles que entraram no pacto de aliança herdarão então o Olan Rabal a entrada é o Olan Rabal certo? o mundo vindou amigos vamos ficando por aqui até a nossa próxima aula lehi traode